A gente muda de assunto agora para falar sobre política, gente. Nós falamos aqui ontem que a convenção do PL em Três Lagoas foi marcada por muita confusão e tumulto no último sábado aqui em Três Lagoas, inclusive com o vereador Paulo Verão impedido de participar da reunião. Além do Paulo Verão não ter conseguido emplacar a sua candidatura a prefeito, ele também não teve o nome incluído na relação de candidatos a vereador. Acompanhe a reportagem. A convenção do Partido Liberal PL em Três Lagoas terminou em tumulto na tarde de sábado, quando o médico e vereador Paulo Verão foi proibido de participar da reunião com os pré-candidatos a vereador. Determinado a participar, Verão chegou ao local acompanhado por apoiadores, gerando um tumulto em frente ao diretório do partido que estava com os portões fechados. Paulo Verão recebeu a reportagem do Grupo RCN em seu consultório na tarde desta segunda-feira e falou deste episódio. O que ocorreu, tudo foi motivado pelo impedimento de adentrar a convenção partidária, que essa convenção foi havida, tinha um edital convidando os filiados a participarem da convenção e lá, no momento, foi impedido de entrar. Chegamos lá, os portões estavam fechados, principalmente para mim, que sou vereador, na verdade, e não quiseram deixar eu entrar. Tudo isso motivado por discussões prévias sobre a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Três Lagoas. O diretório municipal do PL alega que não impediu o Verão de participar da convenção, mas que a decisão de manter os portões fechados antes do início do evento visava evitar tumulto, pois o vereador insistia na aprovação de sua candidatura a prefeito. O portão estava fechado, isso aí está claro e evidente, que eu pedi para a moça, a moça falou que iria entrar só os pré-candidatos. Então, na verdade, era assim. Primeiro, eu, como vereador do partido, eu tenho direito ao acesso à convenção. Isso é fato, é representante do Legislativo. Isso está na lei, está aqui, é o Estatuto do Partido Liberal. Está aqui, isso é a primeira coisa. Segundo, eu tinha conversado com o Márcio, dada a divergência entre ser candidato, não sei o que, eu falei, Márcio, eu vou para lá, porque como é uma convenção que vai decidir coligação ou não, porque um dos ítomos era decidir coligação. Se ele não decidir pela não coligação, eu mantenho a minha candidatura a prefeito. Se mantiver a coligação, eu sou candidato a vereador, que é um direito que me dá, porque eu também tenho uma cadeira do Legislativo. Então, eu era pré-candidato a vereador, tem lá a ficha, tem que depois eu posso mostrar, está rodando essa ficha também. Ele tinha as duas fichas minhas, de tanto pré-candidato a prefeito, como pré-candidato a vereador. E o portão estava fechado, eles não queriam deixar entrar. E foi lá onde começou toda a discussão. Na verdade, não foi, ninguém quis depredar, ninguém quis fazer bagunça. Quem estavam lá eram pais de famílias, mãe de famílias, trabalhadores. Muitas pessoas que estavam lá, são pessoas que ficaram mais de dois meses em frente ao quartel, trabalhando em prol de uns direitos que a gente acredita. Muitas pessoas que estavam lá, contribuíram para poder reformar aquela casa e transformá-la no comitê. Porque aquilo ali, a nossa executiva estadual não contribuiu com nada. Aqueles foram nós que contribuímos, cotizamos e ajudamos. E alguns até que pintaram, pintaram, limparam, lavaram e estavam impedidos de entrar. Por isso que é a revolta do pessoal. E não eram só os pré-candidatos. Em uma convenção, também não é só os pré-candidatos. Você tem a executiva e você tem representantes dos filiados. Tudo isso foi ignorado pela nossa executiva municipal. Paulo Verão discorda que estava tentando fazer tumulto no local, pois a sua pré-candidatura já estava sendo colocada há meses. Nós estamos há meses, há quase um ano, conversando e programando a nossa candidatura à prefeitura. Todo mundo de Tralagos sabe disso, já vem se comentando tudo isso. E nos últimos meses, de um mês, um mês e pouco para cá, começou-se a ventilar a coligação com o PSDB. E que aí a nossa pré-candidatura estava encerrada. Nós fomos atrás, que é um direito nosso de cidadão, uma democracia do nosso grupo, dos nossos eleitores. E fomos atrás. Na verdade, fomos atrás. Fomos à Brasília. Conversamos com o presidente. Porque, inicialmente, aqui se dizia que essa coligação com o PSDB era uma determinação do Bolsonaro, do nosso presidente Bolsonaro. Nós fomos lá, o presidente falou que não, que ele não interfere nas decisões municipais e estaduais. Falou com o nosso presidente. Na hora, eu estava com ele e falou, olha, para aqui, liga para o seu presidente, eu quero falar com ele. Porque na época que vinculou, que nós íamos coligar com o PT também. O PT, o PC do B, o PSOL. Levei o jornal, você sabe, foi o Jornal do Povo, publicou isso. Eu levei para ele, ele viu e cobrou do nosso presidente. Que não, que era uma decisão daqui. Perfeito. Aí está resolvido. Então, perfeito. A decisão de 3 agosto e de Campo Grande. E aí, nós fomos com o presidente, o Waldemar da Costa Neto, que ele, sim, endossou a nossa candidatura, que é um vídeo que está rodando aí também. Ele falou que eu era o candidato do PL em 3 agosto. E isso, eu não quis tornar isso público, porque eu esperava resolver isso a dívida interna. Como eu vi que não ia resolver, e agora foi se aproximando a convenção, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que arregimentar simpatizantes do nosso partido, filiados do nosso partido, para que na convenção, nem na votação, a gente pudesse bloquear a coligação e, consequentemente, garantir a nossa precandatura. Que em 3 agosto é notória, a maioria do PL é favorável à candidatura própria. Nós temos recebido o horde de Campo Grande, quer dizer, é praticamente uma imposição da executiva estadual sobre a municipal. Nós vemos aqui em 3 agosto a grande maioria dos nossos pré-candidatos, dos simpatizantes, dos partidários do PL, pela candidatura do PL à prefeitura municipal. Então, isso não existe. Só que eles alegaram que a executiva estadual decidiu, aqui em 3 agosto, como em Campo Grande, não ter candidatura. Concordo, eu também aleguei isso para eles. A executiva estadual decidiu, mas se a executiva municipal obedecesse o desejo dos filiados do pré-candidato, nós éramos contra. A executiva estadual não tem poder, mas a nacional tem para impor. Mas aí, pelo menos, 3 agosto se posicionasse contra a coligação. Mas a executiva estadual não tem poder de decidir? Aqui, pelo estatuto, não. Ela pode ter politicamente. Mas o que eu queria, na verdade, era a decisão do município refletindo aquilo que os nossos pré-candidatos querem, que é a candidatura própria. Porque aí eu vou votar no nosso presidente, Jair Bolsonaro, vou votar no presidente, Waldemar da Costa, e falar, ó, Campo Grande quer, mas Trela Goso não quer. E aí nós vamos ver o que vai resolver a nacional. Esse era o meu intuito ontem. Então, eu não estava tumultuando, eu estava, na verdade, conversando e convidando os meus filiados, meus amigos, meus partidários, para a gente defender essa ideia. Que ela, essa lutar, faz parte do processo político e democrático, você poder discutir. Agora, não aceitar uma imposição de quem está lá em Campo Grande. Você vê, o nosso presidente até hoje não veio aqui em Campo Grande. Enquanto os outros vêm, presidente, vêm deputado estadual, vêm deputado, eles nunca tiveram entrado na Lagoas. Quer dizer, das vezes que tiveram aqui, faz 3, 4 meses. Então, eu tinha apoio do presidente e ainda tinha apoio do ex-presidente, do Marcos Polon, que também é um vídeo que está rodando aí, que o Marcos Polon, em 15 de junho, na Universidade da Liga, ele esteve aqui, aqui na minha clínica, e falou que o candidato a prefeito de Trasagoas era o Paulo Verão. O diretório municipal do PL alega que Paulo Verão abandonou a convenção, e por isso que o nome dele, que estava na lista de candidatos a vereador, foi substituído. Depois do clima que se criou lá, na verdade, e eu percebi que todos os pré-candidatos, mas todos não, a maioria dos pré-candidatos a vereadores estavam todos muito apreensivos, porque houve pressão, sim, da executiva municipal, em cima dos pré-candidatos que eram partidários e declaradamente partidários ao nosso objetivo, e ele foi lá e excluiu. Teve pré-candidato que foi excluído na véspera já, por conta de que ele era favorável à nossa pré-candidatura. Então, o que eu penso? Criou-se um clima ruim, que ficava difícil realmente a gente trabalhar, e aí, por orientação, na verdade, dos meus amigos que estavam lá, por orientação dos meus familiares, eu resolvi me afastar, porque eu vi que o clima não ia mudar nada, porque ele estava decidido, todos eles estavam sendo pressionados, você pode ver que na Assembleia foi tudo voto por unanimidade, foi tudo voto por aclamação, você vê que eu desafiaria a nossa executiva municipal a fazer uma votação secreta com garantia do resultado, eu desafiaria ela, porque o desejo, não só dos nossos filiados, mas o desejo de Traslagoas é que o PL faça uma candidatura própria, não tem, é seu desejo. Agora, Campo Grande está impondo isso, que são decisões a nível de Campo Grande, sabe? Mas como Corumbá já revogou isso, como Ponta Porão revogou, nós entendemos que Traslagoas devem revogar também. Paulo Verão confirma que não será candidato a vereador. Para candidato a vereador, dada a situação, eu não sou candidato a vereador, está definido, isso estou falando para você, nós não vamos para a candidatura a vereança, porque nós entendemos que fizemos o nosso trabalho durante esses quatro anos, cumprimos aquilo que o povo nos delegou, o povo confiou em nós, então nós não somos candidato a vereador, nós vamos continuar a nossa luta, a nossa reivindicação para a pré-candidatura a prefeito. Mesmo passado o período já tendo sido registrado no TSE? Sim, nós temos algumas alternativas, tem até o dia 5 para fazer-se novas convenções, e parece que tem até o dia 20 ou dia 25 para serem registrados os candidatos, as candidaturas, né? E nós estamos trabalhando, eu escondo, todos eles sabem disso, que nós, como o nosso acesso a nível estadual está praticamente fechado, nós temos trabalhado muito a nível nacional, que é uma opção para mostrar para nível nacional que Tres Lagos está descontente. Hoje nós estamos vendo um movimento que está havendo na cidade, que é da sociedade organizada, pessoas importantes na cidade, pessoas que geram emprego na cidade, cobrando da nossa executiva municipal um posicionamento, porque não é isso que eles esperavam do PL, que é um partido que está aí defendendo alguns princípios que não compatua com essa coligação que está sendo montada. O senhor se arrepende de ter deixado solidariedade, de ter disputado a prefeitura por outro partido, doutor? Na verdade, na verdade, eu não me arrependo, até agradeço muito solidariedade, né? Por conta de que ele me abriu as portas na eleição passada. Política é uma coisa complicada, naquela oportunidade eu sempre fui uma pessoa de centro, direito, direito, conservador, sou uma família, você me conhece, a história da minha família, do meu pai, a gente sempre foi conservador. Naquela oportunidade eu não tive para entrar em outros partidos, porque eles não me deram, porque sabia que eu tinha uma potencialidade grande de eleição, como eu fui o segundo mais votado, eu teria tirado alguma vaga de alguém que eles não gostariam, que, no fim, acabou tirando do Solidariedade, que foi o professor Frodoaldo e a Maris, que perderam a vaga porque nós estivemos lá. Então, eu agradeço muito o Solidariedade. Agora, eu fiquei com o Pé, eu tive outros convites, na verdade, eu tive aqui convite, de vários outros partidos, e que eu declinei, porque eu imaginava que o último que poderia acontecer isso, de coligar com o que nós combatemos a vida desses meses todos, era o PL, mas, infelizmente, aquilo que eu acreditava não concretizou. Ele foi o último, mas, infelizmente, está aceitando um jogo do qual eu imaginava que isso não ia acontecer. Muito triste, muito lamento, não só eu, mas como todos aqueles que ficaram na frente do quartel, como aqueles conservadores de Três Lagoas, como as pessoas que pensam e almejam umas mudanças agora, em 2026, e por aí para frente. Verão ressalta que vai tentar emplacar sua candidatura a prefeito pelo PL até o último dia, pois houve irregularidades na convenção, não sendo respeitado o estatuto do partido. Deixar claro, mais uma vez, agora, aos meus eleitores, à população de Três Lagoas, aos meus amigos, nós não desistimos, não desistimos do PL, não desistimos, continuamos com o PL autêntico de Três Lagoas, nós não desistimos, continuamos lutando pela nossa pré-candidatura. E jamais, jamais subiremos no partido, no palanque, junto com determinadas lideranças políticas de Três Lagoas. aquilo que nós combatemos, durante esses meses, tudo de mandato na Câmara Municipal. Jamais. Vocês podem ter certeza disso, que Paulo Verão não vai coligar, não vai subir no palanque, não vou falar o nome, porque quando você fala o nome, você envolve não só o candidato, mas a família dele. Mas Três Lagoas sabe de quem eu me refiro, quem são as pessoas, e quem são as famílias envolvidas. Nós estamos dispostos a lutar até o último dia, para garantir a você, cidadão Três Lagoas, para garantir a você, patriota, para garantir a você, pessoa de bem, que pensa no futuro melhor de Três Lagoas, a nossa pré-candidatura até o último dia.